Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo que vocês me pediram muito, mas muito. E olha que, tipo, eu não tô falando que nem aquelas influenciadoras que falam Ai, meninas, então, vocês me pediram muito pra saber isso e, tipo, ninguém perguntou. Não, vocês realmente me pediram e é uma coisa que vocês sempre me pediram pra falar que é como eu edito as minhas fotos. Desde a época que eu fazia vídeo só pro TikTok, quando eu fazia vídeo só pro Instagram, vocês já me pediam como eu edito minhas fotos. Eu já mostrei como eu faço algumas das minhas fotos. Eu faço sozinha a maioria das minhas fotos. A não ser quando é na rua, que aí não dá pra fazer, que senão o ladrão leva a câmera no tripé. Mas a maioria das fotos sou eu que faço sozinha, alone, em casa. E por conta disso, hoje eu vim ensinar a vocês como eu edito as minhas fotos. Se você quiser ver como eu fotografo as minhas fotos, eu tenho vários reels lá no meu Instagram aonde eu mostro fotos que vocês sugeriram o tema e que eu fiz. E se você não me segue lá no Instagram ainda, você tá perdendo tempo porque o meu nome lá é arrobafernandonocrato, igualzinho aqui no YouTube. E não se esquece de se inscrever, clicar na joinha, clica no sininho pra receber as notificações. E se você gostar desse vídeo, você não precisa dar joinha agora não. Pode esperar pro final do vídeo, porque eu sei que você vai com certeza levar alguma das minhas dicas pra edição pras suas fotos. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre edição é que eu faço as minhas fotos na minha câmera, que é uma Canon que eu vou tentar deixar aí o videozinho mostrando o que câmera é. É uma Rebel SL2. Não é uma cama... uma cama... uma cama pra você... Não é uma câmera tão profissional. Pera, pera, pera. O que eu quis dizer não é que ela não é uma câmera tão profissional. Pelo contrário. A RL2, ela é uma das câmeras mais potentes pra gravação e uma das mais indicadas, principalmente pra quem quer trabalhar com YouTube. O que eu quis dizer é que ela não é uma câmera tão cara comparada a custo-benefício. Então agora vamos voltar pro vídeo. Mas é uma câmera muito boa. Eu ainda utilizo a lente que veio com ela. Eu não utilizo uma lente separada. Não comprei nenhuma lente separada. Eu utilizo apenas a lente que vem com a câmera. E muitas fotos eu fiz também com o meu iPhone, que é o iPhone 11. Então dá tranquilo pra você fazer com o seu celular. Eu sei que muita gente vai falar assim Ah, ela tem iPhone, ela tem câmera. Como é que ela vem dizer que eu consigo fazer com o celular? Mas, gente, o segredo de toda foto é a iluminação. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui Bem aqui, deixa eu ver aqui como é que eu faço pra vocês. Aqui, ó. Eu tenho uma ring light RGB, que ela é em formato de coração. E pra cá, pra cá assim, eu guardar isso que tá guardadinha, eu tenho uma ring light maior. E aqui eu tô usando a ring light que eu uso nas streamings, que é uma ring lightzinha pequena de mesa, ó. É uma ring lightzinha pequena de mesa. Dá pra ver aqui? Olha como eu fiquei bonita. Vamos ver pra colocar essa ring light mais perto da próxima vez. Mas, enfim, é uma ring light de mesa. Eu utilizo as duas ring lights grandes pra fotografar aqui dentro do quarto. E quando eu vou fotografar na rua, eu tento fotografar pelos horários, gente. Dica de mestre. Os melhores horários pra você fazer foto é das 3, 3 e meia, 4 horas e 4 e meia. Porque é o horário do Golden R. Golden R. Espero ter falado certo, eu não falo inglês. Mas é basicamente o horário dourado. Porque é quando o sol tá numa força que não tá tão quente, não vai estourar a sua câmera, mas vai ficar com aquele clima dourado, aquele ar dourado nas tuas fotos. Mas agora deixa de conversa e a gente vai editar algumas fotos. Eu vou tá editando essa foto que vocês tão vendo aí na tela. Ela é uma foto que eu bati um pouco depois do Golden R, que eu cheguei um pouco atrasada no lugar que eu queria bater, e ela já era mais à noite. Era tipo umas 5, meia, 6 horas aqui na minha cidade. Eu moro em Fortaleza e aqui o sol se põe muito cedo. Não é... Tipo, eu morei lá em Porto Velho. Eu morei em Porto Velho, eu morei em Maringá e lá o sol se põe... Se ponha, se posia. Ele ia dormir mais cedo. Ou, mais tarde. Sim, mas que burro! E aqui ele dorme muito cedo. Então vamos para o computador pra gente dar uma olhada como eu editei essa foto. Aqui no computador eu utilizei o Adobe Photoshop Lightroom. Eu já utilizei também o Polar. Pra você que não quer pagar pelo Lightroom, o Polar é um aplicativo para celular que ele é muito bom. Ele é muito parecido com o Lightroom. Se vocês gostarem muito desse vídeo e quiserem que eu mostre como eu editava minhas fotos pelo Polar, vocês podem me marcar aqui, podem comentar aqui. Fernanda, queremos o vídeo do Polar. Porque aí eu vou ensinar vocês a mexer lá no Polar. Porque ele é um aplicativo bem parecido com o Lightroom. Só que é uma versão chinesa, japonesa, não sei. Eu sei que é asiático do Lightroom. Só que eu não achava que a qualidade da foto editando pelo celular ficava tão boa quanto a qualidade de quando eu editava ela pelo PC. Por isso que eu acabei escolhendo editar ela pelo PC logo. E talvez, às vezes, eu editava ela pelo iPad. Essa é a foto que a gente vai estar editando hoje. Vocês estão vendo que ela já está editada. Todas as configurações dela já estão bonitinhas aqui. Mas eu não vou editar especificamente essa foto. Eu vou tentar reproduzir esse filtro aqui do zero com vocês em outra foto aqui dessa mesma sessão fotográfica. Deixa eu ver aqui. Pronto. Não. Não sei se a gente vai editar essa. A gente vai editar essa foto aqui. Que depois eu vou poder reutilizar ela no meu feed. Que aí eu não vou editar ela à toa. Tem várias fotos. Eu sempre bato bastante foto no mesmo lugar. Mesmo que acabe postando só uma ou duas poses. Eu acabo sempre batendo o máximo de fotos que eu posso. Porque assim eu consigo ter uma variedade de fotos que podem ter ficado a maioria focada, desfocada. Essas fotos aqui, quem bateu pra mim foi a minha mãe. E acabou que algumas saíram desfocadas. Ou em posições que eu não gostei. Que não valorizaram o meu corpo. Olha aí ela. Linda, maravilhosa. Mas a gente vai estar utilizando essa foto aqui pra editar hoje. Que pelo menos eu consigo utilizar ela no feed depois. Bora lá. A primeira coisa que eu gosto de fazer é mexer na exposição da foto. Porque quando a foto ela tá muito escura. Eu não consigo trabalhar muito as cores dela. E quando ela tá muito clara também não. Aqui no caso, como tem essas luzes aqui em cima. Tem luzes de prédio. Luzes artificiais. Eu vou aumentar pouca coisa na exposição. Eu não aumentei nem 1% da exposição direito. E eu vou diminuir bastante o realce. Qual a diferença da exposição pro realce? A exposição é o quanto de luz a sua foto tá exposta. E o realce é basicamente quanto brilho as luzes da sua foto vão tá brilhando. Deu pra entender? É basicamente assim, ó. A sua foto tá clara. Mas ela não precisa tá reluzindo a luz da foto ali. Vocês vão ver, ó. Eu vou diminuir bastante o realce. Vocês vão ver que a gente consegue enxergar melhor o detalhe aqui da lâmpada. Tá vendo aqui, ó. O detalhe da lâmpada consegue enxergar melhor os detalhes ali do prédio atrás. Se a gente tivesse estourado esse realce, não daria pra enxergar esses detalhes. Porque aí o realce estaria muito estourado. E aí a gente não ia conseguir ver a curva das cores. Mas, na exposição, a gente aumenta somente a cor de luz e escuridão da foto inteira. Não apenas da onde tem foco de luz. Eu acho que eu espero que vocês tenham entendido. Agora, eu diminui bastante o realce. Eu vou mexer um pouquinho no contraste. Eu sempre gosto de aumentar o contraste. Porque como meu cabelo, ele é ruivo. É não muito natural. Se eu aumentar muito o contraste, ele vai ficar laranja demais. Mas, se eu tirar um pouco do contraste, ele fica sem forma, sem cor. Ele fica perdido no meio ali da foto. Então, eu aumento sempre um pouquinho o contraste. Vou vir aqui nas sombras. Como tá uma foto noturna, eu vou diminuir um pouco as sombras. Ou vou deixar as sombras negativas. No branco, eu vou tá aumentando pouca coisa. E essa parte aqui, ela é bem pessoal. É como você quer enxergar a sua foto. No preto, a mesma coisa. Eu vou tá aumentando pra ele sumir um pouco desse preto. Eu já diminuí as sombras, então eu vou diminuir o preto. Aqui, na parte de cor, é onde realmente a foto já vai tomando um pouco de liberdade ali. Com as fotos que eu produzo. Porque essa parte de curva, exposição de luz, vai variar muito de foto pra foto. Eu gosto sempre de deixar a foto um pouco mais azulada. Porque eu acho que eu gosto de deixar as fotos mais azuladas o possível. Mas não muito azul. Eu só quero tirar um pouco o amarelo. Porque se eu deixar muito amarelo, ela vai ficar muito quente. Então eu gosto de esfriar um pouco. Até porque eu moro numa cidade onde tá tudo muito quente. Não precisa a foto ser quente também. Aqui em colorir, eu gosto de deixar o rosa mais acentuado. Porque aí já acentua a maquiagem, já acentua o tom da minha pele. Mas dependendo muito do espaço, aí eu adiciono um pouco de verde. Em vibração, eu sempre aumento a vibração. E eu não mexo na saturação. E se for pra eu mexer na saturação, eu tiro um pouco da saturação. Aqui eu vou tirar só um pouquinho. Só 2%, tá bom? Por quê, gente? A saturação é o que vai deixar você laranja. Se você não quer ficar com seu aspecto de pele laranja, não mexe na saturação. Se não, vai fundo. Eu prefiro mexer na vibração, porque a vibração vai deixar as cores mais vibrantes do que a saturação. Que vai mexer direto nas cores, deixá-las meio tudo laranja, tudo forte. Aqui eu sempre deixo em um... Agora a gente vai pra misturador de cores. Eu sempre vou no vermelho e tento deixar ele o mais rosinha possível. Porque no laranja, eu vou mexer no laranja pra deixar ele o mais laranja possível. Pro meu cabelo ficar dourado, ficar laranja do jeito que eu gosto. Mas como aqui eu tenho muito laranja, eu tenho laranja nas luzes, eu tenho laranja na mesa. Eu vou mexer um pouquinho na luminância e clarear um pouco desse laranja. Até mesmo pra gente ter um ponto de luz ali e diminuir um pouquinho da saturação dele. Pouquinho, pouca coisa. Só pra dizer que mexer. Aqui no vermelho, eu vou voltar de novo. Vou mexer mais um pouco no rosa. Porque eu quero botar aqui pra minha boquinha ficar rosa, o suco ficar rosa. E eu vou aumentar a saturação pra parecer que eu tô de batom. Eu quase não uso batom, então eu sempre faço isso pra poder parecer que eu tô ali com uma boquinha saudável. Aqui no amarelo, eu vou sempre identificar se tem alguma coisa amarela pra mexer. Tem as lâmpadas, então eu vou mexer ela pra deixar ela mais voltada pro laranjinha. Vou aumentar a saturação, mas eu vou deixar ela mais clara possível. Tipo, mais branquinha, assim. No verde, eu vou mexer aqui no verde, mas não tem verde aqui nessa foto, então eu vou deixar quieto, gente. Azul. O azul você pode ver que vai mexer um pouco com a minha calça jeans e o céu. Só que esse azul claro aqui, ele não tá sendo encontrado na pigmentação da foto. Então eu vou pular direto pro azul escuro e deixar ele mais claro. Aqui quando eu vou deixando ele mais claro, já clareia o céu e clareia a minha calça jeans. E se você prestar bastante atenção aqui, você consegue ver um pouquinho da minha calcinha e o quanto eu tenho pelos nas minhas costas. Isso é uma coisa que eu não devia ter falado. Graças a Deus que eu já tenho namorado, porque senão eu nunca mais ia arrumar alguém na minha vida. Ia ficar solteira pra sempre. Mas enfim, mexendo no roxo agora. A minha blusa, ela é roxa, então eu vou mexer aqui pra deixar ela bem lilásinha. Eu gosto de aumentar a saturação da roupa, pra que a roupa fique em destaque. Se a roupa for muito clarinha, eu aumento a saturação e mexo um pouco na luminância, pra não perder esse tonzinho de clara que ela tem. Mas eu gosto de mexer assim, pra deixar com uma personalidade um pouco mais forte na roupa. Vou mexer também aqui na luz do azul. Eu quero escurecer ele, pra tanto escurecer o céu quanto o jeans. Então eu diminuí a luminância. Agora que eu já mexi em todas as cores, eu vou pra correção de cores. E eu venho aqui em tons médios. Eu gosto de diminuir um pouco, se o ambiente for muito claro, os tons médios. Eu não mexo em qual tom vai ser o tom médio, que eu não gosto de mexer aqui nessa parte. Eu acho que fica muito, como eu posso dizer, artificial. Então eu gosto bastante de mexer no tom, só pra diminuir um pouco, pra deixar ele mais com esse aspecto de que a foto tá mais nítida, sabe? Olha a diferença no antes, depois. Parece até que o meu rosto criou mais formas, ó. Aqui em sombras, eu posso diminuir ou aumentar, vai depender muito do que eu quero. E como tá de noite, eu vou mexer um pouquinho na sombra pra ela ficar um pouco azulada. Mas é pouca coisa, assim, é muito pouquinho. É tanto que se eu vim aqui nas sombras, ia diminuir um pouco a saturação desse azul aqui. É só pra dizer que tem mesmo. Aí aqui em realces, eu vou vir aqui e eu vou realçar a cor que tá mais forte na foto. Como aqui a cor que tá mais forte é o amarelo, barra laranja, eu gosto de mexer e deixar ele um pouquinho mais laranja. Ah, Fê, não gostei, tá muito laranja. Não tem problema, amiga. Você pode mexer e colocar na cor que você quiser aqui, ó. Um rosinha, por exemplo. A cor que você colocar no realce vai ser a cor que vai predominar onde tá claro na sua foto. Onde tem brilho na sua foto. Vou botar o meu laranjinha mesmo, porque ficou do jeito que eu gostei aqui na foto. Deixa eu ver quem tá me mandando mensagem no meio da gravação. Terminei a correzão de cor, agora a gente vai um pouco em efeitos. Eu gosto de adicionar um pouco de textura pra algumas fotos, quando elas ficam com esse ar mais desfocado no fundo. Em claridade, eu não gosto de mexer na claridade, porque se a gente bota claridade demais, a foto fica parecendo aquelas fotos antigas. E se a gente coloca claridade de menos, fica parecendo que a foto não tem foco. Então eu não gosto de mexer na claridade. Sempre tento deixar ela zerada. Porque aí assim não mexe na textura da foto. Desembaçar. Dependendo do quanto a foto tá embaçada, tem nuvem, tem fumaça, eu gosto de colocar um pouquinho. E uma coisa que eu faço, que vocês sempre percebem, assim, nas fotos, que fica um ar mais, tipo, capa de revista, ou coisa do tipo, é que a vinheta, eu sempre deixo a vinheta nas minhas fotos um pouco escuras, assim. Por quê? Dá uma impressão que a foto é mais funda, sabe? Tipo, faz o foco da tua foto ir pro meio. Então, se eu coloco a vinheta aqui ao redor, eu faço você olhar pro meio da foto, que é basicamente onde eu tô. Tem muito espaço aqui. Se eu quisesse ficar mais no centro, eu cortava. É por isso que a foto que eu quis editar ontem foi essa aqui, que eu estou mais no centro. Mas essa foto aqui, pensando bem, eu tô mais bonita nessa. É, faz o que, né? Vou voltar aqui e eu vou adicionar um pouquinho de rosa, porque eu percebi que na outra foto que vocês gostaram muito de ver aquele preset, eu tava mais rosa no realce. Então eu vou adicionar um pouco de rosa aqui no realce. Pronto. Em detalhe, eu gosto de aumentar só um pouquinho a nitidez, por causa da mesma coisa que eu falei. Se a gente aumentar demais, fica parecendo aquelas câmeras antigas. E se a gente não aumentar, não faz muita diferença. Mas eu gosto de aumentar bem pouquinho a coisa, tipo, um pouquinho. E diminuir também um pouco da redução de fluido aqui. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de remoção do desvio cromático, porque isso aqui depende muito da câmera que você usa. A minha câmera quase não tem, é tanto que você nem vê tanta diferença se eu tirar ou colocar. Mas eu gosto de ter certeza de que tá tudo bonitinho. E assim ficou o preset dessa foto. Aí você fala, Fê, você faz só apenas isso? Só um filtro na sua foto? Não, não é só o filtro. Mas olha a diferença. Preste atenção aqui no fundo, ó. Nessa loja aqui. Olha essa luz azul que tem aqui no fundo. Olha a mágica que ela recebeu. Tipo, até parece que a luz é maior, a luz é mais forte. Então, agora a gente vai para o meu iPad, que é onde eu termino, onde eu faço todas as partes de conserto de pele, de arrumar maquiagem ou coisa do tipo. Eu espero muito que o meu iPad não descarregue enquanto eu tô fazendo essa edição. Mas basicamente eu utilizo o iPad com uma caneta digitalizadora. Essa aqui não é a da Apple. Eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre essa, porque essa daqui é a Gujodoc. Gujodoc. Eu acho que é assim que se fala. Bom, aqui eu tenho o aplicativo do Lightroom. Como eu pago o Lightroom, todas as fotos que eu edito no computador já aparecem automaticamente editadas aqui no meu iPad. Então, eu não preciso fazer a transferência de nenhuma foto de lá pra cá. A única coisa que eu preciso fazer é abrir aqui e procurar a foto que eu estava editando. Deixa eu ver aqui qual foi. Achei. Agora que eu já tô aqui com a foto que eu salvei, que eu editei no computador, eu venho aqui e exporto como JPEG e sempre na melhor qualidade possível. porque o iPhone, ó, o Instagram, ele tem um costume muito feio de ficar baixando a qualidade das suas fotos pra que todos os celulares e todas as internets consigam carregar o seu arquivo. Então, é por isso que a sua foto tá linda, perfeita e quando você posta no Instagram fica sem qualidade, tá, gente? Um dos lugares que eu gosto de editar foto é no PixArt, porque aí todo mundo que me pergunta como eu editei consegue editar daquele jeito porque todo mundo tem acesso ao PixArt. Venho aqui, olha um monte de print das minhas coisas, dos meus media kits que eu tava fazendo. Duas horas depois... Eu venho aqui, eu abro e vocês podem perceber que eu não pago esse aplicativo, então tá tranquilo, vocês podem usar à vontade, porque esse aplicativo, tudo que eu faço nele não é pago, então não vai ter essa. Eu sempre gosto de vir aqui em esticar pra arrumar, por exemplo, ó, essa calça, ela tava muito apertada em mim, então parece que eu tenho um culote, sendo que eu não tenho. Então eu gosto de vir aqui. Eu não diminuo as minhas medidas, eu conserto algum errinho, tipo assim, da minha roupa ter ficado apertada na foto ou ter ficado, por exemplo, aqui, ó, que a calcinha tá aparecendo, eu vou arrumar isso também. Então eu venho aqui, retiro um pouco da deformidade que ficou aqui, parecia que eu tinha um culotão. E eu sempre tenho muito cuidado pra que o fundo não fique torto, porque não adianta nada eu arrumar isso aqui, o fundo ficar todo torto e parecer que eu fiz um mod de Photoshop. Se você gostar de uma cinturinha, você pode mexer do outro lado também, mas sempre com muito cuidado pra não ficar assim, ó. Porque imagina, eu vim aqui, eu faço assim, ó, e fica todo torto. Nham! Então por isso que eu não gosto de mexer muito, porque eu não quero... A minha ideia com o esticar não é mexer no meu corpo pra me transformar numa top model, é apenas consertar um ou outro probleminha, tipo, de roupa, de cabelo, que eu não consegui fazer na vida real. E aí aqui, ó, outra coisa que eu gosto de fazer é mexer no cabelo. Eu venho sempre inflar, eu inflo os meus cachinhos, mexo no que eu posso mexer aqui sem deformar meu rosto, gosto de mexer aqui, ó, nos meus pompons, no meu cabelo, venho em deformar de novo, aumento o meu cabelo assim, ó, as ondas do meu cabelo, sempre respeitando o movimento que o cabelo já está fazendo. Se ele tá virado pro lado de lá, eu faço esticando pro lado de lá. Se ele tá virado pro lado de cá, eu faço esticando pro lado de cá. Mas aí você estica o seu cabelo pra onde você achar melhor, pra onde você achar que tá mais bonito. Fê, meu cabelo não tá com cacho, tá liso, mas eu queria fazer isso. Amiga, é só você seguir o movimento, é sempre assim, ó. Segue o movimento e faz o teu cabelo ficar com um volume mara. Olha a diferença. Vou mexer só nesse cachinho aqui, pra ele ficar mais grosso, porque eu achei esse cachinho muito bonito. Prontinho. Essa parte tá feita, vou mexer aqui só um pouquinho. Pouca coisa, não deu nem pra ver a diferença. Prontinho, aplicado. Aqui no PixArt, eu já terminei, mas uma coisa que eu podia fazer, que eu acho que vocês iam achar bem interessante, é, por exemplo, adicionar um adesivo de luz ali. É só vir aqui em Stickers, procurar luz. E adicionar alguma bolinha de luz, algum efeito de luz no fundo. Mas como eu não tô achando nenhum que eu goste aqui, eu posso vir aqui no pincel também, ó. e mexer nessa parte de luz por aqui. Que tem vários efeitos bem interessantes de luz, ó. Ficou bem legal isso aqui, deixa eu mexer aqui. Ó. Podia mexer assim, fazer uns efeitos de luz, mas eu vou adicionar pouca coisa. Vou adicionar só aqui. E aqui, perto da luz. Pra realmente parecer que foi efeito da câmera, não efeito de Photoshop. Pronto. Aqui, ó, onde tem o capo, dá pra gente fazer um pouco disso também. Diminuir aqui o tamanho. O problema desse efeito aqui, desse, no PixArt, é que você não tem muito controle, ele vai pra onde ele quer. Mas aí é só vir aqui e apagar onde você não quer que esteja. Pronto. Por último, a única coisa que eu gosto de mexer aqui não é feita aqui, que também é feita em um aplicativo pago. Ah, gente, ó, esse aqui é o aplicativo que eu falei, que é o Polar, que eu editava minhas fotos antes. Se vocês quiserem ver, ó, tem até algumas fotos já editadas aqui, alguns trabalhos que eu fiz. Se vocês quiserem ver como eu editava aqui, é só comentar aí embaixo que eu trago pra vocês verem esse aplicativo. Eu gosto de vir aqui também no Procreate. Eu sempre trago algumas fotos aqui pro Procreate, faço as minhas thumbs aqui. Então eu venho, trago aqui, venho em fotos, trago a foto que eu tava querendo mexer. E aqui eu mexo na maquiagem da foto, porque aí eu consigo desenhar minha própria maquiagem. Eu tenho uma paleta aqui que são as cores da minha pele. Então, eu posso vir aqui, adicionar, por exemplo, um contorno, pra deixar meu contorno mais forte. Venho aqui, vou adicionar aqui no nariz também. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Prontinho. É assim que eu edito as minhas fotos. As minhas fotos ficam prontinhas pra ser postadas no Instagram. Eu posto por aqui pelo Insta mesmo, ou pelo iPad mesmo. Venho aqui, adiciono, faço toda a montagem da foto, preparação, coloco, acabei nem escondendo a minha calcinha, mas quando é pra esconder alguma coisinha assim, eu uso o clonar ou então o desaparecer do Snapchat. E se vocês gostarem de me ver editando essa foto, eu posso trazer outras fotos. E eu tô muito afim de fazer um quadro, mas esse quadro vai depender somente de vocês. Eu quero fazer um quadro editando a foto dos meus seguidores. Pra isso, eu preciso que vocês vão lá no meu Instagram, me seguem e comentem na minha última foto. Fê, edita uma foto minha que eu vou entrar em contato com você, vou pedir a foto que você quer que eu me enviar. E aí vocês vão me enviar a foto de vocês e eu vou editar a foto de vocês aqui em vídeo pra vocês aprenderem a fazer a edição que eu faço no meu PC, no meu iPad, no meu celular pro seu Instagram com a sua foto. Então vai ficar muito melhor porque aí vai conseguir mostrar assim com a qualidade da sua câmera, com a foto da sua câmera, tudo bonitinho. Mas vai depender só de vocês. Se vocês derem muito like nesse vídeo, se vocês realmente gostarem desse tipo de conteúdo, se vocês quiserem ver mais vídeos de edição de foto e se vocês quiserem ver este quadro aqui. Então não esquece de curtir, compartilhar. Eu tenho certeza que você tem uma amiga, uma amiga que quer ser influencer, que quer trabalhar com fotografia e que vai adorar ver esse tipo de conteúdo. Então não esquece, corre, conta pra ele, mostra o canal, pede pra ele se inscrever. Vamos realizar esse meu sonho de ter um canal de sucesso e conseguir entregar o meu conteúdo pra muito mais pessoas. E também te ajudando a criar conteúdos novos, quem sabe, né? É isso, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, me segue lá no Instagram, no TikTok, no Quai, na Twitch, em tudo que você puder me seguir. Se você quiser me seguir na rua, meu endereço é...